Gente, agora muita atenção! Opções pra você presentear pessoas muito queridas neste Natal ou até presentear você mesma ou você mesmo tem para os homens também, tá? Neste fim de ano. Estamos falando de cosméticos e perfumaria. Tudo, gente, praticamente porque você merece e adora ficar cheirosinho, bem tratado, mais gostoso, né? Ou seja, todo mundo adora cometer um pouquinho do pecado da vaidade, concorda? Um pouquinho, pelo lado positivo, né? Pois então o endereço do pecado é aqui na Nativa Perfumaria. Praça Padre Alberico, no número 50, veja só quanta variedade. Tudo para os vaidosos, os muito vaidosos também, ou os super vaidosos de todos os sexos e gêneros de bom gosto. Cestas de cosméticos, cremes, hidratantes, xampus, sabonetes líquidos, kits de maquiagem, perfumes nacionais importados, desodorantes, gel, espuma de barbear, enfim, tem de tudo aqui, viu? Se você pretende deixar o seu gato ou a sua gata mais gostoso, mais cheiroso, vitaminado neste Natal, é aqui, fim de ano e na Nativa Perfumaria. Dê uma passadinha. O maior estoque da cidade em cosméticos e perfumes. Nativa Perfumaria, que perfuma o seu fim de ano. A Nativa Perfumaria, que perfuma o seu fim de ano.